Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal que é muito importante, mano. Tua inscrição ajuda o canal aqui. E hoje vocês já leram o título e devem estar aqui por causa disso, né? A gente vai abrir, fazer um unboxingzinho do Ulanzi VL49RGB, né? Que é o Mini LED Video Light. Galerinha, quem gosta de ver a caixa, né? Primeiramente, essa é a caixa da Ulanzi. É uma caixa bem simples, ó. Especificações RGB, tem 2000 mAh. Pera aí, foca aqui. Ele é magnético. Enfim, tudo aqui, ó, galera. Tudo aqui, ó. Quem quer saber voltar, pera aí, ó. As voltagens, não sei o que, ó. 2500 A, 39.000 K, 2000 mAh. Enfim, enfim. Eu tenho que dizer que eu fiz um unboxing de um pouquinho mais caro da Ulanzi também, que é esse daqui, ó. É o VL120, é a versão mais cara. Eu fiz o... E, mano, olha isso. É assim, ó. Pera aí, deixa eu desligar ele. É isso que dá. Olha como é que ia ser esse engraçado vídeo, mano. Ia ter uma iluminação ok, né? Mas olha a diferença que dá, mano. Eu deixo aqui do ladinho e ilumina todo o quarto. Dá um up. E vocês vão ver esse aqui agora que complementa, mano. Então vamos abrir aqui, ó, pra vocês verem. Ele vem... Isso aqui, mano. Ó, já até caiu o cabinho. Ele vem um cabinho USB... USB tipo C. Ok, é o formato novo. Novo não, né? Vem um gelzinho silica e um manual de instruções. E o nosso querido... É isso aqui, mano. E ele... Atrás, ele é imã. Ele é imã, galera. Ó, pera aí. Não sei se vai pegar pra vocês aqui, ó. Ele é imã, ó. Ele literalmente é imã. Ele para em coisas que são de metal. Ó. Óbvio que aqui ele não tem uma aderência, mas ó. Ó. Entendeu? Ó. Ele é imã. Então, se eu tenho um painel de metal, ele vai servir super bem. E ele é isso aqui, galera. Ele é esse ledzinho aqui, ó. O lance. A parte de trás é imã. É de fetal. Ó. Aqui já vem o suportezinho pra te botar em cima da câmera. Pode girar aqui, ó. Pra apertar mais ou não. E a luz dele. Olha a diferença, gente. No meu cenário, tá assim. Eu vou deixar ele virado para a parede. Olha a diferença que já faz. Mano, já fica muito mais claro com uma luzinha, ó. Vou apagar a luzinha que tá na minha frente. Pra vocês terem uma noção de como é bom na iluminação. Cara, fica muito escuro, ó. E é só essa luzinha aqui, ó, galera. Cara, eu recomendo. Essa aqui não tem nada de frente. E se tu botar assim, ó. Vai ser muito forte. A luz, se vier da minha frente, eu fico cego. Eu fico muito branco. Então, nunca use uma luz direta. Igual eu fiz, ó. Eu botei, simplesmente, pra parede, mano. E ficou ok, mano. Ficou iluminado aqui do meu lado. E ficou iluminado na minha frente. Então, deu um tia diferente. Ao invés de fazer isso aqui, ó. Imagina eu gravar um vídeo assim. A iluminação direto na minha cara. Não dá, né, gente? Não dá. Então, sempre apontem pra parede atrás da câmera, por exemplo. Igual eu fiz aqui. Então, gente. Tem vários modos. Azul. Se eu quisesse botar mais azul. Vai na minha frente mais azul. Ó, por exemplo. Eu vou desligar a luz principal aqui, ó. Ó, na minha frente tá a luz azul. Ah, Rafa, não vi muita diferença. Eu desligo ela. Olha isso, mano. A luzinha azul. Eu desligo ela. Gente, é absurdo. Uma coisinha dessa aqui é muito forte. Vocês podem controlar a intensidade ali, ó. Ó, tá em 198, 100%. Mudando aqui dos ladinhos, ó. Vocês podem mudar a intensidade, ó. Ó, 99, ó. Aquela mais fraquinha, ó. Até quase zerar, ó. Olha ali, ó. Eu deixei quase zerado. Pra vocês verem, ó. Ó, pra mudar a cor também, ó. Eu mudo pra cá. E muda a cor, ó. Tá azul. Daí vai ficando um roxo, rosa. Vermelho. Entendeu? Depende do que vocês querem. E a intensidade aqui, ó. A intensidade bota pro lado. Pera aí. Bota aqui, ó. Aumenta. Deixa eu ver. E aumenta pra cá, ó. Intensidade. Até ficar um vermelhão ou um rosão, ó. Depende. 100%. Enfim, galera. E tem os modos, ó. Segura aqui, ó. Carro de polícia. Quer fazer um bagulho tipo, meu Deus. Aí invadiram minha casa, ó. Deixa virado aqui, ó. Pra frente. Pra minha frente, ó. Mas não aparece muito. Esse aqui seria legal de botar um efeito assim, tipo, mano. Desculpa, desculpa, policial. Alguma coisa assim, entendeu? Dá pra fazer várias brincadeiras. Tem vários modos. Ambulância. Tem o modo Storm, que é festinha. Cara, tem muito, ó. Party. Modo Party, ó. Fica trocando as cores. Tem o Storm, que eu acho legal. Ó, Storm. Enfim, gente. Tem vários modos. E a bateria é 2.000 mAh, né? Lembrando, então, que eu tenho esses dois aqui, né? Que é o VL120 e o VL49. Os dois tem aqui no canal, tá, gente? Esse aqui tem aqui no canal. Procura aí na playlist unboxing e review que vocês vão achar esse grandão. E eu recomendo que comprem esse aqui, mano. Tipo, se vocês precisam de um maior, de uma coisa mais potente, comprem esse aqui. Se não, esse aqui tá super de boas. Eu vou deixar usando na minha frente. Como eu falei pra vocês. Eu vou deixar ele assim na minha frente. E vai dar muito bom, mano. Vou deixar na minha frente. Eu vou botar no tripézinho, ó. Vou ensinar vocês, galera. Ó. Olha a diferença. Quando eu comecei o vídeo e pra agora. Eu tô usando os dois LEDs. Um do meu lado e um na minha frente. Fica assim, mano. Muito melhor. Então, gente. Esse foi, então, o unboxing. Do VL49. Lembrando que vai ter um link pra vocês comprarem ele na descrição. Uma coisa muito importante. Eu vou deixar dois links. Um é uma compra internacional que é um pouco mais barata. E outro é uma compra nacional que é um pouco mais cara. Daí cabe vocês botar na balança se vocês estão precisando muito. Pra chegar mais rápido, né. É óbvio. Enviando no Brasil chegar antes. Ou se vocês podem esperar. Tá de boas. E a compra internacional sai mais barata. Então, gente. Vou deixar aí pra vocês escolherem, né. Façam a escolha de vocês. Eu comprei também por aqui. Então, gente. Muito obrigado quem chegou até aqui. Qualquer dúvida. Qualquer comentário. Bota aí na descrição. Bota aí na descrição. Não, né. Nos comentários. Que eu vou tentar responder a todos. Mas eu tô usando já nos vídeos. Melhorou muito. Muito o meu cenário. Muita iluminação. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o seu like. Valeu. Falou. E fui. Ah, não.